Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A violência no Rio de Janeiro levou o governo a estudar a possibilidade de decretar intervenção na segurança pública do estado. O assunto foi discutido ontem no Palácio da Alvorada e nós vamos até o Palácio do Planalto falar ao vivo com o repórter Ney Pereira que tem os detalhes. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o governo está trabalhando na elaboração de um decreto sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa aqui do Palácio do Planalto. O Ministério da Justiça informou que todas as explicações vão constar nesse decreto que deve ser publicado ainda hoje. Neste momento, o comando do Exército está reunido no quartel-general aqui em Brasília para discutir uma possível intervenção militar na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Bom, se esse decreto for realmente publicado no sentido de uma intervenção, cabe ao Exército assumir a segurança pública do estado com responsabilidade sobre as polícias civil e militar e a área de inteligência. Na prática, o Exército vai substituir o governo do estado na questão da segurança pública. Bom, esse decreto, se assinado, ele entra em vigor imediatamente, mas ainda precisa passar pelo Congresso. Pela Constituição, cabe ao presidente do Congresso Nacional, que hoje é ocupado pelo senador Eunício Oliveira, convocar sessão para que as duas casas legislativas aprovem ou rejeitem a intervenção em um prazo de 10 dias. Nós continuamos acompanhando e voltamos com mais informações assim que obtivermos. Carol. Obrigada pelas informações, Ney. E o presidente Michel Temer criou nesta quinta-feira o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que vai definir ações de proteção social, saúde, educação, direitos humanos e alimentação para atender os venezuelanos que estão vindo para o Brasil. A informação foi dada pelo porta-voz da Presidência da República. Em vista desta situação, editou medida provisória, dispondo sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento destas pessoas em situação de vulnerabilidade e criando o Comitê de Assistência Emergencial. As medidas de assistência emergencial têm o objetivo de articular ações integradas que envolvem o poder público nos três níveis da federação. As medidas abrangem áreas como proteção social, saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública. Por sua vez, o presidente Michel Temer também definiu, por decreto, a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento dessas pessoas. Sua responsabilidade será coordenar e supervisionar o planejamento e execução das ações conjuntas a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos e entes da federação. Os venezuelanos têm buscado no Brasil a chance de recomeçar a vida longe da instabilidade política e econômica gerada pelo governo do presidente Nicolás Maduro. A maior parte deles chega ao Brasil pelo estado de Roraima. De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, a capital do estado já abriga 40 mil imigrantes da Venezuela, o que corresponde a mais de 10% da população. No início desta semana, o presidente Michel Temer fez uma visita ao estado, onde começou o planejamento das ações de assistência. E agora um alerta sobre a campanha de vacinação contra a febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, somente cerca de 20% do público-alvo da campanha nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foi vacinado. O ministro Ricardo Barros reforçou o chamado para que a população participe da campanha e procure os postos de saúde. O Ministério da Saúde atualizou os dados da vacinação fracionada contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro, que começaram a aplicar as doses no fim do mês passado. E os resultados mostram que a cobertura está baixa. Cerca de 20% dos mais de 20 milhões de pessoas que devem ser vacinadas nos dois estados receberam a vacina até o momento. A cobertura vacinal está muito baixa. Nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas. Os nossos agentes das unidades de saúde todos preparados, treinados para a vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigilâncias estaduais determinaram que deve haver vacinação. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha seja estendida até que 95% do público-alvo seja imunizado. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, descartou a possibilidade da população estar descrente em relação à eficácia da vacina fracionada contra a febre amarela, que, segundo o ministro, é segura. A dose fracionada tem a eficácia e deve, portanto, ser segura para todos. Não vejo nenhuma questão quanto a isso, acho que todos os estudos provam isso. Não houve grandes questionamentos sobre essa questão da eficácia da dose fracionada e ela é um instrumento que nós temos para vacinar 20 milhões de pessoas nessa campanha. De 1º de julho de 2017 a 15 de fevereiro deste ano, foram confirmados 407 casos da doença com 118 mortes. Nesta sexta-feira, vai ocorrer nova atualização com os números de Minas Gerais. O Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, também anunciou estudos sobre um novo mosquito, o Aedes albopictus, que pode transmitir a febre amarela em áreas rurais. Amostras do mosquito infectado foram colhidas em Minas Gerais no segundo semestre do ano passado e a pesquisa deve se estender por até 60 dias. Nós vamos fazer novas capturas nas áreas, nós vamos pegar parte desses mosquitos e constituir uma colônia e fazer infecções experimentais com doses diferenciadas do vírus nesses mosquitos. E a partir daí, nós vamos poder, então, analisar se o vírus vai replicar, quanto ele precisa ser injetado, ou seja, quanto ele precisa ser infectado para ele poder transmitir, se é que ele vai poder transmitir ou não. E vamos também saber, fazer uma análise, uma busca nas áreas para saber se tem outros mosquitos ainda infectados ou se foi um achado fortuito da pesquisa que foi realizada lá em Minas. O setor de serviços cresceu 1,3% em dezembro de 2017, em comparação a novembro do ano passado. Houve também uma alta de 0,5% em comparação a dezembro de 2016. As altas em relação a novembro foram observadas nos setores de transporte, serviços profissionais e administrativos. Os estados que mais contribuíram para o resultado positivo foram Roraima, Maranhão e Espírito Santo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho